Olá, eu acabo de escrever um artigo sobre o autismo, mais especificamente sobre a mãe do autista. Bom, a gente vê empiricamente nas clínicas, nos consultórios, na vida, que cresce muito o número de autistas. Infelizmente, nós não temos dados concretos, porque somente no ano que vem, em 2022, que será incluído essa pesquisa no censo do IBGE. Mas nós temos números mundiais, que dizem que uma em cada 58 crianças é autista. Bom, mas o meu artigo vai tratar especificamente sobre a mãe do autista. Como é ser mãe de um autista? Como é o lado sombrio dessa maternidade? Bom, o lado sombrio, como vocês já sabem, se trata daquela parte do complexo materno que nós não gostamos muito de ler, de pensar, mas ela existe. E como fica? Será que para estas crianças especiais, também a gente pode dizer que a cada criança autista que nasce, nasce também uma mãe diferenciada, uma mãe especial? Bom, eu acredito que seja um tema muito interessante, muito relevante, devido justamente ao aumento do número de casos, né? Essa vivência, a partir do momento que se torna mais ampla, ela atinge cada um de nós. Então, eu faço o convite para que todos vocês acessem o artigo no site do IGEP. E mais do que isso, para que nessa ampliação, você se pergunte, onde está o autista dentro de mim? Onde está a mãe do autista dentro de mim? Em que momento da minha vida ela se manifesta? Um abraço a todos!